O Grupo Química em Centro O Grupo Química em Centro de Química 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 Amém. 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 Foi coisa de prova. Amém. Olha o que eu faço. Vamos ver aqui. Um lado. 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 Mais um lado. Isso daqui deixa até a prova do trabalho. Um lado. Perfeito. Tem que ser algo disso daqui. Bem dizendo. Mais. Que é um jeito braçoso. Gerando. Ciclo de sangue. E água. Como assim. Olha o pior dessa produção. Fica errado. Zero. Zero. Sempre a mesma coisa. Mas todo dia. Todo dia a mesma coisa. Eu preparo as minhas aulas com muito carinho. Estudo todos os conteúdos para que os alunos possam compreender perfeitamente a minha aula. do sorrisão. E nada. Nada, nada, nada. Nada. Desistiram nem aí com a gripe. Isso é um absurdo. Professor? Professor, você está falando sozinho, está com o problema dos seus alunos? Exatamente! Esses moleques não estão nem aí com a química. No contexto sociocultural, eu estou sempre lidando. É só cair em saber e videojame, ficar passando foto no Facebook e toda vida me dá um morde terrível quando eu estou dando aula e escuta aquela zoada. Toda vida é isso! Já estou cheio disso, Estadio. Cheio, 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 cheio. Vai comigo! Na minha época não era assim, não. Professor, mas eles são muito jovens ainda. Não tem interesse em química mesmo. O senhor, com seus conhecimentos, talvez consiga mudar a mentalidade deles. Paciência! Eu já perdi toda a minha esperança disso. Olha, Estadio. Na época eu estudava não era assim. Olha, eu vou dizer o que eu consigo é você. Vai por mim. Ser professor só traz desgosto. Sai desse barco, garota! Você não está falando sério, professor. O senhor ama seu trabalho. Foi isso que me fez querer estar aqui e estagiar com o senhor. Ah, mas falando em trabalho, eu estava com uma caixa e inclusive estava dando uma caixa em algumas vidrarias. Sei, 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 sei. Aí eu encontrei esse anel Maia aqui. Hum, isso aí. E ele? O senhor? Tá tentando me afogar? É o que? É o que? Como é, Marona? O que você falou aí? Eu não disse nada. Fui eu? Anda! Acabei de copar a minha casa. Está tudo bem. Tudo bonito. Aí vem vocês e moram tudo. Vocês estão malucos, hein? Ei, seu elemento. Como é que você entrou aqui? Dá uma aula. Ligue para a polícia. Eu seguro ele. Espera aí. Vem cá. Vocês não leram as inscrições, não? Hein? Que instruções? Ah, pelas barbas do Pedro. Humanos idiomas. Não, não tem problema. Eu vou explicar. Presta atenção. Eu. Sou o gênio. Do Ehlenmeyer. Prazer, senhor. É o Fresca. Que performance ridícula, cara. Gênios. Do Ehlenmeyer. É. Mas eu pensei que gênios fossem de lâmpada. Tem esse tal gênio da ladinha aí. É... Isso é coisa da língua, cara. Isso é detalhe. A gente vende lâmpada. A gente vende... É... Buggy de café. Cafeteira. É... É detalhe. Não tem nada a ver. Bem... Eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Certo, certo, certo. Apesar que eu acho que eu estou viajando pela maionese. Mas eu vou lhe perguntar uma coisa. Eu sei que gênios, eles realizam pedidos. Lógico, sim. Correto, né? Certo. Bem... Aí eu te pergunto. Pergunte. Quantos desejos nós podemos ter? Claro. Algum tipo pode ter. Quantos desejos você quiser. Quantos desejos você quiser. Quantos desejos você quiser. Mas eu só posso realizar três. Porra! Ah! Nunca falha, nunca falha. Não, mas ela falou certo. Eu sou um gênio. Eu sou um poderoso. Eu posso realizar três vezes. Eu sou incrível. Mas, cinco regrinhas que vocês têm que seguir. Primeira regra. Só são três desejos. Então, nem tem que... Ai! Eu quero mais de 8.017. Não. Não tem nada disso. Só três. Segunda regra. Bem... Eu só posso ter um ano por vez. A cada mil anos. Então, decide aí quem é que vai pedir as coisas aí. Eu não sei quem é. Terceira regra. Eu não posso matar e nem ressuscitar ninguém. Não me peçam isso, por favor. Quarta regra. Eu não posso alterar o sentimento de ninguém. Então, nada de querer amar ou querer que te amem. É... Sinto muito. Quinta regra. E essa é a mais importante. Seus desejos não são renegociáveis. Então, peçam com muito cuidado. Porque pode ter consequências atrás. Então, é isso. Três desejos. Cinco regras. Qual é o primeiro que pensa a gente? Peraí, peraí, peraí. Isso é muita informação. A gente precisa verificar... Já sei o que vamos pedir. Nós queremos voltar ao passado. Chegar tudo. Porque queremos ser todas as primeiras pessoas que chegaram ao Brasil. Onde é que eu estou descobrindo. Onde é que eu estou descobrindo. Porque assim, podemos passar os coincidentes da química que ainda não são conhecidos para todos os nossos médicos. Professor, não. Muito bem. Este é o primeiro. Não, professor. Professor. Professor, sim. Você vai comigo, sim. Porque você quis trabalhar comigo. E você vai estar de provas quando eu mudar o rumo da história. E todos os alunos valorizar a química. Mas antes de você fazer o pedido, eu preciso levar duas coisas. Esse pouquinho. Eita! Percebido? É isso, meu jovem? É isso, sim. Então, vamos embora daqui. Pim, pam, 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 pam. Ó o passado. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Mas o que estamos fazendo aqui? E que roupas são essas? Nossa, que roupas ridículas que gente me trouxe. Mas, enfim, meu plano voltava a passar por certo. E se os meus planos não querem ser, nossos planos não querem ser, todos irão valorizar aqui no campo de hoje. E eu vou ter vontade de te agarrar o pescoço se der tudo errado, professor Patrício. Ah, muito bem, crianças. Sei que vocês estão felizes. Marcos, presta uma parte de atenção, Ana. Estamos no passado. Então, muito cuidado com o que vocês fazem aqui, que pode alterar tudo, certo? E, primeiro, você é o comandante dessa vela embarcação aqui maravilhosa. Ah, com esses roupas? É. Não, gostei. Não. Isso, tá bom. Você, você é a agregada do comandante. E... Cuidado, cara. Muito cuidado com ele. Porque esse cara aqui bebe muito e pode dar problema. É uma história muito complicada. É isso, cara. E o que vai ser? E o Pedro Alvarez Cabral, gênio? Ele chegará antes de nós? Não se preocupa com isso. Vocês estão dois meses adiantados dele. Então, não vai ter nenhum problema com vocês, certo? Tudo que legal. Assim, ele não vai atrapalhar os livros. Quer dizer, nossos planos. E o Vasco da Tribulação, gênio? É... Cadê eles? Eu não queria entrar em detalhes, não, mas... Bem... É que o Jack, ele é um pirata. Aí ele tentou só criar esse navio aqui. Aí foi uma briga feia. Aí morreu gente. Só sobrou os piratas e ele acabou ficando aqui com vocês. E o resto da tribulação, todos morreram de escorbuto. Foi uma partida. Escorbuto. Eu já ouvi falar dessa doença. Mas, professor Patrício, quimicamente falando, o que seria o escorbuto? Se estagiarem, se preparem. Porque agora você vai ver como se realmente se faz o conceito. Você deixe comigo, não deixe comigo que eu seja. Bem, o escorbuto é uma doença que surge como consequência a pauta de vitamina C do nosso organismo. A vitamina C é popularmente conhecida pelos químicos como o ácido asfólico. Bem, a vitamina C é importantíssima para o nosso organismo porque ela é um pós-fator da enzima chamada proibroxilasa que faz hidroxilação na alfa das cadeias de colágeno. Vixe, vi essa cara de vocês ficando meio confuso. Mas eu vou explicar a importância. É que com essa hidroxilação aumentará o número de ligações de hidrogênio que dá maior rigidez ao colágeno que é a principal proteína estrutural do nosso corpo. Olhe lá, pessoal! Terra à vista! Estou vendo pelas bolsas belas e pintadas. Devem ser índias! Devem ser o quê? Nada, pensei alto. Obrigado! 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 Pessoal, vamos tomar muito cuidado pois não sabemos como os navios vão agir com a nossa chegada. Relaxa, Thalia. Você está muito nervosinha. Fique tranquilo lá. Não se preocupe com isso. Eu nem um livro que esses navios são bem amigáveis. Então, não é mesmo que eles estão mandando um navio? Não é mesmo que eu estou mandando o seu navio? O que eu estou tentando? Pois é, Thalia. Não é mesmo que eu estou mandando o seu navio? Me tornou, me tornou, me tornou, me tornou, me tornou! Então pronto, é um desejo que vocês abrem a nossa língua! Foi muito bem? Vamos que ele te fala! Andem, falem logo! Quem são vocês? Quais são suas verdadeiras intenções aqui? Eu sou Jack Tequila. E você, da Sarada, como se chama? Meu nome é Jujuto Funarek e estamos bem preparados para ser um bom ataque sobre nós, não é mesmo? Isso mesmo, Jujuto. Além de sermos bem treinados fisicamente, temos conhecimento em nossas armas. Calma, 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 vamos manter a calma. Deixa comigo, deixa comigo que eu demonstro. Calma, calma, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Calma, calma, calma. Calma, calma, não enfia essa lança em mim, por favor. Olha onde é que isso enfia, calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Que tal levarmos eles até meu pai? Jamais! Vamos executá-los aqui mesmo! Calma! Eles são das outras! Calma, Tiná! A gente não tem razão! É bem que nós trazemos nosso pachá aqui! Ele gostará de saber dessas informações! E eles não precisam saber onde fica o nosso trigo! É isso mesmo! Vocês fiquem de olho neles que eu irei chamar meu pai! Tiná! Nada de execuções! Tá bom! Não! Espere, Juju! Meu coração ficou aprisionado! Vocês ouviram? Ele falou aquafortes! Isso não é linguagem da alquimia? É! Sim, sim, sim! Eu não entendo muito a passar alguma coisa na magia! Mas esses índios eles são alquimistas! Porém, eles não sabem disso! Ei! O que você chupiu de ti daí? Não, não, nada não! Pela, não! É... Pai! Esse curso é diferente do Zé! Não é mais! Eles sabem fazer transmutações! E é! Que interessante! Eles têm cheiro esquisito! Se vestem estranho! Trazem coisas consigo que nunca... Quem são vocês? E de onde vocês vêm? Nós somos químicos! Viemos com a missão de mudar todos os mundos... Não! Não falei isso, seu besta! Você não escutou o que o gênio nos disse? Como é que é, comandante? Químicos? Que história é essa? O que aconteceu com nossos planos? É porque os químicos estudam o estado sólido, líquido e gasoso da matéria! E... Ufa! Essa peça é boa! Cuidado com essa maleta! Bem, como eu estava falando, nós viemos de Portugal! Uma região que fica na Europa, além do mar! E viemos aqui com o intuito de compartilhar os nossos conhecimentos com vocês! Eu estava justamente querendo encontrar unidas de vocês! Pois você não precisa mais procurar! Você está diante do nosso pajé, o Oriçato Kunaré! E eu sou Jassumanto Kunaré, a curandeira da tribo! Por que tanto Kunaré aqui? Alguém pode me explicar? Simples! O meu nome é Oriçato Kunaré! Como sou senhor de todos nessa tribo, eles também recebem esses nomes! Interessante sua proposta! Vejo que a intenção de vocês é bem diferente daqueles que já vieram ao nosso território! Tenho interesse em compartilhar conhecimentos! Mas isso não vai ser agora! Com o nascer do sol, quero me encontrar com todos vocês aqui neste local! Mas agora, do Kunaré, vamos embora para casa! E vocês, estranhos, fiquem aqui! Estou de olho em vocês, hein! E deixem de seguir! Pô, comandante! O que aconteceu? O que aconteceu com nossos planos de colunos nesse território? É, meu caro Jack, eu sinto muito, mas agora, viemos com outros propósitos! Só eu vou atrás dos meus filhos! Patrício, Patrício! Cuidado! Ali que você está no passado! Quase que você entrega o jogo, hein cara! Mas, ô, você está muito nervosinho, gente! Fique tranquilo! Relaxe! Eu... Não se preocupe comigo! Eu vou tomar mais colhada agora! Caraca! Nervoso nada! Eu sou poderoso! Mas já que está tudo bem, então eu vou para cá! Por favor, mande-se de tudo bem, a menos que esteja muito necessário, sim? Hum! E nem vou precisar de perto do palco! E olha, eu vou lhes dizer uma coisa! Está ligado! Ainda amanhã, com a nossa missão, nós iremos mudar todo o rumo da história! Nossa missão continua! Vamos fazer uma história diferente! É, enquanto isso, vamos... Vamos conhecer a paisagem, não é? Tudo bem? Eu vou beber para esquecer meu problema, amor! É! Eu vou beber para matar minha sede! Oh pai! Juju! Juju! Você está aqui? Você veio me ver? Não! Você me ama! Sapir! Muito que não! Eu só estava curiosa para saber que tipo de materiais são esses! Eu nunca vi igual! Abre o pós! O que é que é isso? O que é que é isso? Isto? Eu não sei! Mas... Veja bem! Para beber minha cachaça aqui! Cachaça? O que é isso? Posso experimentar? Peguei! Nossa! Como é forte! De que é feito? Bem... Eu acredito que deve ser uma técnica espiritual que reter o espírito do vinho ou da cana de açúcar. Este líquido maravilhoso e espiritual é misturado entre outros líquidos e no final temos esta maravilha aqui! Interessante! Mas como é que se faz? Isto aí eu não sei! Mas eu sei que é muito fofo! Posso fazer uma pergunta? Contrato que você não toque no meu body! Minha brigade! Quais são as suas verdadeiras intenções aqui? Bem... Inicialmente... Junto com a minha depulação... Infelizmente teve que partir... Nós iríamos se for saquear o navio do comandante... Mas acabou tudo errado! Todos acabaram o meu... Com sorte! Com sorte! Consegui... Entrando no navio com um marinho esfarçado! E... Acabei... Me filtrando lá! Mas... Lá está em vista! Promisso! Eu ainda vou saquear aquele navio! Para ninguém! Jack... Me levo com você! Sempre fui louca para conhecer a lei do mar! Eu levo! Mas continuando do que eu estava falando... Aí o comandante veio com uma história de colonos abertórios... Tudo bem! Eu topei a sacada dele! Mas de repente ele veio com uma história agora para compartilhar conhecimentos... Não estou entendendo mais nada! Olha lá irmão! A Juju conversando com o homem a sós! Que feio! Vou botar tudo para o nosso pajé! Calma! Calma! Ele gosta de lá saber essas informações... Mas não podemos deixar que eles nos vejam aqui! Vamos esconder! Vamos Juju! Vamos tomar banho no rito! Vamos! Estou muito curioso para saber o que eles querem conosco! Pajé! Pajé! Suas informações, suas ideias foram confirmadas! Eles realmente queriam dominar nosso território! Mas não daram de ideia! Eles agora tem uma história de trocar conhecimentos! Eu não entendi o que eles quiseram ou o que eles queriam dizer! Mas já está relacionado com aqueles materiais que eles trouxeram! Ontem à noite tive conversando com os Espíritos! E eles me disseram... Que há um certo tipo de magia que trazem as pessoas do passado, do presente e do vendido! Qual a relação que tem com esses materiais? Já sou mano! Por que você não me disse isso antes, mulher? É claro! Eles são do futuro! Ditos como químicos! Você não achou não o papo dele muito estranho? Não vamos deixar que isso aconteça! Eu já sei que vou eliminar todos eles! Sim! Faremos isso Diná! Mas não agora! Eu tenho um plano! E se tudo o que estou planejando der certo, o meu nome ficará marcado para sempre por toda a história! E o de vocês também! Mas pajé, qual é a sua ideia? O que podemos fazer? Simples! Quando eu der a ordem, capturem todos eles! Terem prazeres de fazer isso! Mas... Podemos tirar essa ideia de aquele marujo? Não! Não! Dele não, tupão! Mas dos químicos sim! Dináio, tupão! Vamos buscar os químicos! Sim! Vamos descobrir de uma vez por todas o que é que eles querem em nossas pernas! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma! 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 Muito obrigado! Que é? Que é? De nada, tupão! Muito obrigado! Mandei chamar vocês porque fiquei bastante interessado nessa proposta que vocês têm de trocar conhecimentos. Então, o que você tem a me dizer? Bem, antes de tudo eu gostaria de entender uma coisa. Então, você trabalha para procurar essa vida, não é isso? Isso mesmo. Acredito que as doenças são causadas por desequilíbrios nos humores do organismo. É um pensamento bem filosófico. Isso me lembra o pensamento de um filósofo oropeu que eu não me recordo do nome. Mas saibam que as doenças, elas têm causas de natureza química. Vocês falam muito de química. Que nível elevado de linguagem. É verdade. Olha só, eu tenho uma pergunta para vocês todos. Como foi que vocês conseguiram chegar no nosso território? Diga, diga. Sem o espírito do mundo guiando vocês, vocês jamais chegariam nem perto daqui. Bem, acontece que viemos através de uma magia. Hã? De que? Não, viemos aqui... Não, não, peraí, peraí. Por que você quer dizer isso? Um espírito do mundo. Com ele se descobre algo que está além do que se sabe. E ele não provém dos quatro elementos que nos dão a origem. O fogo, a terra, o ar e a água. Já sei o que você quer dizer com isso. Ele está na nossa mente. Ele é aquele que nos dá toda a sabedoria para descobrir algo novo. Isso mesmo. E se não fosse por erro, nós não saberíamos que somos propostos para esses quatro elementos. Peraí, 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 peraí. Vocês estão recebendo algo muito mais. Nós não estamos feito desses quatro elementos que vocês estão falando aí. Então, assim. A nossa proposição é, sim, de átomos. Porque a união dos átomos Geram as moléculas A interação entre as moléculas Geram as biomoléculas A interação das biomoléculas Geram as nossas células A interação das nossas células Geram os nossos tecidos E dos nossos tecidos Nosso organismo Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Vocês falam tanto de tudo E esses átomos que eles falaram Será que são as cutículas de átomos? Ah, sim Deve ser isto Eles chamam as cutículas da vida de átomos Mas pelo que eu entendi o significado é o mesmo A menor parte da matéria Bem É o seguinte Vou dizer uma coisa Mas se vocês pensam que o átomo É algo físico Como vocês têm certeza É uma filosofia Não é como bem assim Porque átomos Nós não podemos Nem pelo Nem tocar Apenas representar Representar? Isso daí Bem, vocês querem E a diferença é disso Bem, o que que fosse Já sei o que vou fazer Vou fazer experimentos Teste de chama Você deixa comigo Os seus índios Você deixa comigo Que eu sei Eu não sei o que eu estou fazendo Estagiário Eu vou preparar os materiais Para realizar o teste da chama Para esses índios Olhem Olhem Interessante Como vocês Muita cor Como vocês perceberam A chama A lista verde O que que isso quer dizer? O que temos aqui É uma solução de cobre Na forma Iônica Ou seja Alguns cátios metálicos Eles podem apresentar cores diferentes Seja Sendo exposto A chama Interessante Mas eu acho Que já vi a virtual Talvez Quando a água Do mar A luzinha Na fogueira A chama Fanta mais amarela Não sei Verdade Verdade Ok Ok Eu tenho mais uma pergunta Para vocês dois Como vocês disseram Que os átomos Eles se unem Para formar a matéria Então eu pergunto Nós não deveríamos Estar então Parados Então por que Que nós estamos Em constante movimento Já que isso é verdade Ah meu caramba Vou lhe explicar Bem direitinho Bem Isso daí É porque não estamos No zero absoluto O famoso 273 graus Centígrados negativos Bem A esta penatura Independentemente Da pressão Que é exercida Pelo sistema Todo e qualquer Tipo de material É organizado Em um cristal Perfeito Onde Não há interação Com a matéria Nem vibração Translação E nem rotação Pra quê? Qual a nossa língua? A gente não está entendendo nada Queremos evidências Isso É Se vocês querem evidências Querem O que que eu vou fazer? Já sei Deixa comigo Deixa comigo Porque eu sei o que eu estou fazendo É Estagiário Vou mostrar para eles Um teste Das colisões Por favor Os materiais O que é que é que tem aqui dentro? Um pouquinho de líquido E essa bexiga Vocês percebem que ela vai enchendo Aos poucos Bem É o seguinte As colisões Elas existem Tanto em temperaturas menores Ou maiores Bem Em temperaturas menores Nós não podemos visualizá-las Elas Só não existirão Justamente Nesses famosos Zero absoluto Que é o 10,3,3,3,5,5,5,5,5,5,5 Independente da mente Da pressão que é exercida pelo sistema Muito interessante Comandante 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 Aquele seu braço É O Alemanha O Alemanha O que foi? Ele falou aqui Professor Precisamos dele mais do que nunca É verdade Vamos procurá-lo Vamos Vamos Ei Espere Espere Vamos embora Não quero saber O que é isso Ei Espere Olha aqui Eles se esqueceram? O que é isso? Anares Eu estou entendendo Perfeitamente O que está Nessas escrituras Nós podemos Utilizar isso Em prol Dos nossos propósitos E aí Eu poderei Acabar de uma vez Por todos Com aqueles químicos Vejam Vejam só Oh não Jack está em perigo Tenho que fazer algo Para alentá-lo Eles são muito Tontos Mesmos Nos deixaram Todos Os seus conhecimentos Eu vou evoluir Minha sabedoria E assim Poder Intuminar Toda a comunidade europeia Com fenômenos E ainda não foram Descobertos Assim O nosso nome Não ficará marcada Gente Para por todo Sempre Por toda História O meu nome Será O pai da química No mundo Mas Mas é Eu não consegui Entender nada Para lhe falar O que é que vamos fazer? Não se preocupe Tupan Eles nos deixaram O caminho Para isso Não haverá problema Não haverá problema Veja Comunidade europeia O que o senhor Quis dizer com isso? Eles estavam falando Do lugar Do menos bilhetes Ah tá Mas agora O que podemos fazer? Eu posso Entendê-los? Sim Vamos capturá-los Agora mesmo Sim Sim Obrigado. Ei! Ei, o que vocês querem? Ei, pessoal! Prendam! Prendam todos eles! Vocês são vocês! Vocês são muito tontos! Nos deixaram todos os seus conhecimentos! Eu já sei de tudo! Vocês são do futuro! Ei! E vocês falam com a gente? Simples! Vamos comê-los! Ei! Está vendo, professor Patrício? A engrenha que você nos meteu? Isso mesmo! Nossos deuses nos dizem que se consumirmos a carne de vocês ficaremos mais fortes! Mas como vocês não são de nada em questão física acreditamos que ficaremos mais inteligentes! Ai, não para! Eu sou muito nova para morrer e muito menos ser confiado por esses índios! Calma, calma! Não se preocupe que quando eu consumir você alguém que sou inteligente também ficarei mais bela! Não se preocupe! Não se preocupe! Nem tentem fugir! Vocês já estão todos mortos! Hahahaha! Vocês já estão mortos! Segue! Sua não seguir! Mortos! Sim, estou entendendo! Vocês estão mortos! Vocês estão mortos! Vocês estão mortos! Não, por favor! Não, 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 não! Vocês estão mortos! Seus índios pagados! Vocês esqueceram de capturar! Ficou os poderes da minha cara! Minha espada! Eu salvarei meus amigos! Suco na vez! Peguem ele! Peguem ele! Juju! Que bom você é aqui, Juju! Nossa, Juju! Muito obrigado! Eu te devo essa! E nunca vai pagar! Juju que tem! Eu vou botar tudo para o pajé! Vamos, Juju! Eu não quero comer aqui! Pega ele! Pega! Não deixe ele se acabar! Pega ele! Pega ele! Droga! 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 Cadê esse alemão? Ai, meu Deus! Cadê o gênio? Por que ele não aparece? Nossa! Achei o alemão! Como é que ele veio para trás? Ah, isso não importa! Esse gênio foi você aí! O que foi? Vem! 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 O que está acontecendo aqui? É... Gênio, eu gostaria que você me tirasse com essa! Será certa? É então, de volta com o furo, né? Ambrilite volta! E aí, mas que escuridão é essa? Não estou vendo nada! Será que deu certo? Estamos de volta ao futuro? E cadê o gênio? E a Laura? Cadê a Laura? Estamos de avançar aí, cadê a Laura? O que é isso, professor? Que escuridão é essa? Hã? Mas como assim eu estou na sala de aula? Então, vocês estão diferentes? Diferentes? É... Mas... Já que eu voltei para a minha aula... É o seguinte... Eu vou descontar uma coisa... Para todo professor que se preze... Ele sempre está preparado para as situações... Vocês deixem comigo... Deixem comigo... Que eu vou dar uma aula super... Tranquila para vocês... É... Calma aí... Primeiro, boa noite! Boa noite! Bem... Na aula de hoje... Eu vou falar um pouco... Vamos dizer para vocês... Sobre... Estrutura atômica... Hã? Estrutura atômica? Pera aí professor... Não só a gente estudou isso no sexto ano do ensino fundamental... Como é que você quer trabalhar um negócio que a gente já sabe... Para a gente ensina algo novo, por favor? Na aula passada... O senhor disse que ia falar sobre princípios da química quântica... Pois é... Crianças... Andam sempre de bom humor... Bem... Vamos continuar da mesma forma... Bem... O que eu tenho a falar para vocês... É que é o seguinte... Que... A ideia de álcool... Ela... É um conceito... Filosófico... Que vem da filosofia... Porque alguns judiosos... E gregos... Que vêm da Grécia... Eles tratavam... O átomo... Como sendo... A menor parte da matéria... Professor... Professor... Disso... Nós já sabemos... Nós queremos estudar algo diferente... Algo mais empolgante... Disso a gente já sabe... Ai... Ai... Crianças... Como outros... Bem... Vou continuar da mesma forma... E só... No final do século XIX... Essa ideia foi reclamada pelo símbolo que escreveu... Chamado Dalton... Dalton... Qual é o professorzinho de Noronha? Esse... Não é o professor... Você tá inventando a história... Todos sabemos quem deu... Quem deu a missão... Os estudos da estrutura atômica... E fomos pra cá... Nos sítios que aqui viviam... Hã? Verdade... Nós estamos dando... De lavadas de europeus... Graças a Pacheco... E eu... Vários prêmios nobres... Como é? Você vem falar de algo que já sabemos... E ainda vem inventar história? Verdade... Que isso? Ai... Não, não, não... Eu acho que isso tá errado... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Estão todos liberados... Vem cá... Peraí... A melhor aula da semana... O cara resolve mudar... Que isso foi uma assim... Meu... Como é que somos? Mandando... Gente... Moito... Muito bom, Pai... Caraca... Olha, até que você conseguiu, não é, no final? Os alunos estão mais inteligentes. Não é, Luiz? Ele sabe bastante. Aliás, eu acho que ele sabe até um pouco mais que você. Ou bastante. Nossa, como criança sabe. Eu fiquei tão obcecado em querer botar o passado para os alunos. Conseguissem avançar mais a vida e não conseguir perceber a consequência dos alunos. Mas, gente, eu não entendo. Onde está lá? Cadê ela? Ela estava sempre aqui comigo fazendo os pedidos? Ainda bem que ela não está aqui. Senão ela estaria muito decepcionada contigo. E olha que ela tentou te avisar um montão de vezes aí, para você tomar cuidado, você doada. Mas, nós vamos estar contigo em todo momento, né? Mas, gente, não, 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 por favor. Por favor. Por favor. Eu desejo que tudo volte ao normal. O desejo nunca quer botar o passado. Certo, tá bom. Por favor, posso ir para mim? Tá melhor, bora. Ai... Não dá, cara. Você já fez três desejos. Essa é a primeira regra. Não, gente. Não, por favor, por favor, não. Cara, eu espero que vocês sejam satisfeitos. Não, gente. Pode sempre. Não vá. Até mais. Não se vai, gente, não. Até mais. Vai até mais. Tchau. Não. 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 Professor Patrícia, você estava sonhando? Não. Não aguenta. Não, você está viva. Você está viva? Aquele gênio mentiroso. Mas o que está acontecendo? Que gênio? O senhor estava sonhando. Estou sonhando. É, eu acho que ficou um pesado pedro. Mas, nesse sonho, eu vou dizer uma coisa. Eu aprendi uma importante missão. Eu vou lhe dizer uma coisa, Laura. Não importa a produção que você irá seguir, se faz esse serviço com gosto, é o que realmente interessa para você. Eu sei que você está com sua equipe, está estagiando comigo, e tem muitos por aí que ficam criticando, o que você faz química, o que é isso, o que é difícil, o que é... Ela coloca um terror em cima dessa disciplina, né? Mas, eu lhe digo uma coisa. O importante, se você está seguindo nessa carreira, é que você goste de trabalhar e ama a sua opção. Ah, professor, que bonito que você falou. Mas eu amo o meu trabalho, eu amo estagiar aqui com o senhor. Mas, falando em trabalho, eu estava dando uma lavada em algumas vidrarias, e eu encontrei esse elevar aqui. É, nessa porcarinha. Então, eu vou passar essa porcarinha aqui. Olha aqui. É, eu acho que eu acabei coletando, né? É, mas eu tenho uma duvidazinha. O que é que você deve ter acontecido com o Jack? E o Jack? Ah, sim! É, eu posso explicar como é que foi o meu sonho. Bem, eu estava sonhando, sabe, aqui nessa reunião de aula, né? funcionando eu. o que como é que foi o processo, e sem ser o início? K강 vocês paga, sou eu com um cricero Jade, used by olhando a vida avatamu e sendo zinnos e, Aplausos